Lua Nova Fim de solidão Lua Nova nos fazendo entender e nos render a sensação Variando seu destino e te trazendo em minha direção Noite de paixão Fim de solidão Lua Nova, só eu e você Vida nova no entardecer Tardes tão frias, vidas vazias se foram no anoitecer Lua Nova, uma nova emoção Lua Nova ilustrando a paixão Nova fantasia, nova magia Lua Nova nos favorecer Meu anjo da noite é você Para sair do chão galera Lua Nova ilustrando os meus novos passos pelo chão Minha vida segue em frente caminhando em sua direção Noite de paixão Noite de paixão Fim de solidão Lua Nova nos fazendo entender e nos render a sensação Variando seu destino e te trazendo em minha direção Noite de paixão Noite de paixão Noite de paixão Fim de solidão Lua Nova, só eu e você Vida Nova no entardecer Tardes tão frias, vidas vazias se foram no anoitecer Lua Nova, uma nova emoção Lua Nova ilustrando a paixão Nova fantasia, nova magia Lua Nova nos favorecer Lua Nova nos favorecer Lua Nova, só eu e você Lua Nova no entardecer Tardes tão frias, vidas vazias se foram no anoitecer Lua Nova, uma nova emoção Lua Nova ilustrando a paixão Nova fantasia, nova magia Lua Nova nos favorecer Meu anjo da noite é você 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 O que é isso?